A educação no Brasil tem sido alvo de ataques, e claro, os trabalhadores de educação, professores e professores também. Eu gravo esse vídeo para dizer que ninguém tem que se intimidar, e digo por quê. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e as imagens das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Portanto, muito claro. Mas mais do que isso, a lei de direitos autorais é clara ao estabelecer que a gravação de uma pessoa depende de autorização expressa. E a lei de diretriz básica da educação garante a liberdade de cátedra e a liberdade ideológica do educador. Então essas pessoas que ficam valentonas e valentões dentro das internets e das redes sociais, pedindo para gravar professor, até presidente da república agora faz isso, governadores de estado, todos agora querem tirar uma casquinha na questão da educação. São atos ilegais, podem responder por isso. Podem procurar o meu mandato, deputado federal, da professora Beatriz Siqueira, do sindicato, que nós vamos dar guarida àqueles que sofrerem bullying e sofrerem, portanto, qualquer ameaça ou transgressão da lei, como eu que expus para vocês. Isso faz parte de um processo, que é o processo do governo Bolsonaro, que agora desinveste na educação e quer destruir a escola pública. Uma forma de fazer é amedrontando professores. Mas nós somos de luta. Nós vamos encarar essa. Um grande abraço e diga não à reforma da Previdência. 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 Previdência.